Meus amigos, que calor é este? 40 graus à sombra nem é bom. Enfim, vamos para o que interessa, vamos às notícias do dia no mundo do futebol. Vem comigo que eu vou trazer tudo para ti em primeira mão. Vamos falar do Benfica que quer comprar meio mundo. Agora é um central do Santos. Já não bastava Gerson e Bruno Henrique do Flamengo. Parece que Vieira vai hoje para o Brasil também tentar outro jogador, um médio do Flamengo. Vais conferir aqui quem é mais à frente. Para não falar já da principal figura do dia, que é Edinson Cavani. O Benfica parece que quer dar este presente a Jorge Jesus. Uma bomba do mercado, caso isso venha a acontecer. Certamente ele está livre desde que terminou o contrato com o PSG. Mas a questão aqui é que ele exige 12 milhões de euros por época para assinar por qualquer clube. Aliás, por isso é que o Atlético de Madrid rejeitou contratá-lo. Será que o Benfica vai conseguir? Não sei. Uma coisa é certa. Esta não pode ser a bomba que Rui Pedro Brás falava na TV24 porque ele disse que era o jogador que o Jorge Jesus já treinou. Ora, todos sabemos que o Cavani não foi treinado por JJ em nenhum clube que passou. Mas digam-me a vossa opinião, malta. Vocês gostariam de ver o Cavani no Benfica? E melhor, acham que o Benfica tem capacidade financeira para contratar um avançado deste calibre ou não? Digam-me tudo nos comentários. Malta, antes de irmos para as notícias quero só falar aqui rapidamente com vocês sobre o Sérgio Conceição porque eu há dois ou três vídeos atrás falei que ele quer e vai sair do Porto no final do jogo da Taça de Portugal contra o Benfica. E muitos de vocês vieram me perguntar porquê, como é que eu sei, pedindo-me justificações, estás a mentir, etc. Malta, não estou a mentir, é uma afirmação minha, não é uma opinião, é uma afirmação minha que eu mantenho porque me chegaram através de informações de amigos próximos que eu tenho com os filhos do Sérgio Conceição. Ou seja, não me importa o que diz o Rui Pedro Brás na TV24, o que diz o Vítor Pinto na CMTV, não me importa nada disso. Eu sei que Sérgio Conceição quer sair, ele está exausto, está desgastado com estes três anos que passou no Futebol Clube do Porto, apanhou uma equipa falida, conseguiu dois títulos dificílimos, não vamos esquecer que ele colocou o lugar à disposição ainda em janeiro. Porque é difícil, é difícil trabalhar em determinadas condições. Primeiro ano, muito difícil, sem reforço e sem dinheiro. Segundo ano, falta de verdade esportiva que houve o ano passado. E este ano, sem união dentro do clube, fica difícil. Por isso, neste momento, o meu lugar está à disposição do presidente. Pinto da Costa é que o segura e quer ficar com ele até ao fim dos seus dias no Porto, mas, atenção, ele pode ficar, ele quer sair e vai sair, mas pode ficar caso Pinto da Costa cumpra uma de duas coisas. A primeira é uma nova proposta de renovação com um contrato das Arábias que o convença a não sair para a Itália ou para a França, onde ele tem muito mercado. E a segunda é simples, investimento pesadíssimo para o Porto se poder bater com o Benfica de Jorge Jesus. Caso o Pinto da Costa não ceda uma destas duas exigências, Sérgio Conceição está fora do Porto no final da temporada. Mas vamos agora para as notícias, malta, não se esqueçam de deixar o like que é muito importante, esmaguem aí o botão para chegarmos num instante aos 300 likes, essa é a meta. E inscrevam-se se ainda não são inscritos, façam parte da família. Estamos quase nos 7 mil, portanto, muito obrigado por todo o apoio que têm demonstrado. E agora sim, sem mais demoras, bora ao que interessa, bora para o vídeo. Nos jogos de ontem da Liga Nós, dois empates, ambos a duas bolas. No Boa Vista Famalicão, Tony Martínez abriu um marcador com um grande golo de cabeça. Fábio Martins fez o 2-0 de penalti e na segunda parte os ajadrasados apareceram. Cassiano, na cara do guarda-redes, reduziu e Bueno, de grande penalidade, fez o 2-2 final. Em Vila do Conde, Tarémi abriu um marcador para o Rio Ave frente ao Santa Clara. Os açorianos empataram com um chapéu de Zemanel e Fábio Cardoso, de cabeça, completou a reviravolta. Mas outra vez, Tarémi, desta vez de grande penalidade, avisar e a deixar tudo empatado. Fábio Silva festejou hoje o 18º aniversário e, por isso, o seu contrato estende-se automaticamente até 2025, com a cláusula a manter-se nos 125 milhões de euros. De lembrar que o avançado renovou no passado mês de novembro, mas apenas até 2022, uma vez que os regulamentos impediam que, antes da maioridade, este tivesse uma validade superior a 3 anos. Luís Filipe Vieiras chega hoje ao Brasil para trazer Jorge Jesus de volta a Portugal. Mas não só. Esta viagem tem também como objetivo convencer o Flamengo a negociar os passos de Bruno Henrique, Gerson e também Arão, segundo informa a comunicação social. A lista de desejos de Jorge Jesus para reforçar o plantel encarnado é longa e, segundo o Portal Gol, JJ tem também interesse na contratação de Lucas Veríssimo, central do Santos. O brasileiro de 25 anos renovou recentemente com o Peixe, até 2024, mas as águias podem aproveitar a fragilidade financeira do clube santista para roubar o jogador. É talvez a bomba de que tanto se vem falando. Segundo o Record, o Benfica fez de Edison Cavani um dos alvos prioritários para atacar a próxima época. Uma espécie de prenda para Jorge Jesus. Contudo, a negociação será complicada devido aos inúmeros pretendentes do Uruguaio. Além de que ele já fez saber que pretende receber um ordenado na ordem dos 12 milhões de euros por época. Ainda assim, os encarnados estão dispostos a fazer um esforço pelo ex-PSG. O Arsenal derrotou e eliminou o Manchester City da Taça de Inglaterra. Os Gunners venceram por 2-0 com um bis de Obama Young, primeiro aos 19 minutos e depois aos 71. A equipa de Cedric Soares garantiu assim vaga na final da competição. Na Série A, o Milan goleou o Bolonha por 5-1. Siley Michaels aos 10 minutos fez o 1-0. Sanayoglu aproveitou um passo do guarda-redes e fez o 2-0. Benacer, com todo o espaço e tempo do mundo, fez o 3-0. Rebic, com muita qualidade, simulou o movimento e rematou para o quarto. E Calabria fechou o festival. Segundo a Rádio Cadena Cop, o brasileiro Renier deve ser emprestado ao Valladolid para ter protagonismo numa equipa mais pequena e depois sem dar o salto para um papel relevante nos merengues. A boa relação dos blancos com o presidente do Valladolid, Ronaldo Fenómeno, pode ser determinante. Contratado há um ano pelo Real Madrid por 100 milhões de euros, Eden Hazard admitiu que esta não está a ser a temporada de estreia como que sonhou ao serviço dos blancos. Coletivamente ganhámos a liga, mas a nível individual tive seguramente a pior temporada da minha carreira. Confessou o belga em entrevista ao France Info. Mudança no comando técnico do Mónaco. O clube do Principado demitiu o espanhol Roberto Moreno e, segundo o jornal L'Equipe, o substituto já está definido. Será o antigo treinador do Bayern, Niko Kovac. Os monagascos ficaram fora dos lugares de acesso às competições europeias, o que terá motivado a saída de Moreno. Segundo o Mais Futebol, Leonardo Jardim recusou a abordagem do Flamengo, que pretendia iniciar conversas com vista à substituição de Jorge Jesus. O treinador madeirense alegou razões familiares para não querer deixar a Europa neste momento. Carlos Carvalhal, Paulo Souza e Marco Silva, embora este esteja no último lugar da fila, estão também na corrida. E chegámos ao fim do vídeo, malta. Comentem sobre as possíveis transferências do Benfica. Lucas Veríssimo, também Arão. Malta, o que é que vocês acham de ter o Arão num campeonato português, benfiquistas especificamente? Gostariam de o ver no meio campo do Benfica ou não? Digam-me tudo aí embaixo, Gerson, Bruno Henrique e depois Cavani, malta. Comentem, acham que o Benfica tem capacidade financeira para trazer o Cavani ou não? Digam-me tudo aí embaixo, comentem também sobre o Sérgio Conceição. Vocês querem que ele se mantenha ou não querem isso? Digam-me tudo, vou estar a responder toda a gente. Até amanhã, malta. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho